Bom dia a todos, Automotivado por Carros, estamos aqui com mais um vídeo, esse vídeo bem curto, porém muito explicativo aí, sobre câmbio automático, é uma dica aí que para quem já dirige esses carros aí, é tudo que eu vou dizer aqui é óbvio, mas tem uma dica muito importante para você aí também, se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e nos ajude, esse aqui é um modelo da Volkswagen, o Jetta, e nós estamos aqui hoje para mostrar um pouco e familiarizar um pouco o câmbio automático e algumas das letrinhas que tem aqui, então eu tenho o P, que é onde ele está agora posicionado, que é o parking e estacionamento, eu tenho o R, que é ré, tenho o N, que é neutro, D, drive, e o S, que é uma versão aí, esporte, para ser usado aí em uma velocidade um pouco mais alta, e eu tenho mais e menos aqui, que nem todos os câmbios tem, que é quando eu jogo no drive, que é essa marcha aqui que eu ando, que eu me locomovo, então eu tenho a opção de jogar ele para o lado, quando existe essa nomenclatura aqui, eu jogo ele para o lado, e eu consigo fazer com que ele fique manual, primeira, segunda, trocando marchas, quando eu deixo ele na posição que ele está, ele vai ficar drive, e aí ele faz a troca das marchas sozinho, primeiro, segunda, terceira, parou, voltar para o normal, vai sair de novo em primeira, e assim sucessivamente. Uma dica muito importante aí para você dirigir um carro automático, é usar aquele descanso ali, o descanso para o pé esquerdo, você coloca o pé aqui, e você esquece a perna esquerda, você dirige carro automático somente com o pé direito, ou o pé está no freio, ou o pé vai para o acelerador, ok? A letra D no painel, drive, porque nós colocamos aqui no D, temos o N, e ela vai mostrando tudo no painel lá, ré, parking, e assim sucessivamente, e até o modelo Sport, que é o modelo aqui onde vai aí fazer o uso da potência maior do motor. Agora uma dica muito importante para esses carros aqui, é quando você vai estacionar eles, muitas pessoas, põe ele no P, joga ele no P, puxa o freio de mão, e tira o pé do freio, automaticamente todo o peso do carro vai ficar em cima do câmbio, ele fica em cima do câmbio, e você percebe isso quando? Quando você vai entrar, você parou em uma farmácia, rampa, você comprou aquilo que você precisou, aí você entra no carro, quando você liga a chave que você vai puxar ele para o D, ele dá um soco muito grande, por quê? Porque todo o peso do motor foi para cima do câmbio, o peso do carro, inclusive quando você tira o pé do freio, você vê que o carro, ele dá uma baixada, porque todo o peso do carro está contraído, então quando você vai fazer esse movimento de estacionamento, você põe ele no N, puxa o freio de mão, e tira o pé do freio, você sente que o carro inteiro desceu o peso, e aí só depois você põe o pé no freio de novo, leva para o parque, até porque você não consegue desligar e tirar a chave se você não fizer isso, aí você desliga, e consegue retirar a chave, a chave em outra letra aqui, o comando não libera a saída da chave, e aí você vai sentir que o carro ficou leve, porque você engatou todo o peso dele no N, o freio de mão está segurando o carro, quando você entrar no seu carro que você der partida, por mais que ele esteja em uma subida, você de novo pisa no freio, não deixa ele descer o peso, você pisa no freio, ligado, põe no D, no Ré, se você estiver em uma rampa, põe no Ré, e aí sim você vai tirando o pé do freio e você vai sair, você vai perceber que não vai dar tranco, em alguns modelos de carro, esse tranco, ele vai dando esse tranco aí, até chegar na situação de você ter um gasto aí com manutenção, a Zafira por exemplo, ela tem um cabo que quando ele quebra por conta dessa marcha forçada e desse peso motor em cima do câmbio, esse cabo original chega a custar 900 reais fora a mão de obra, alguns aí fazem uma adaptação técnica pra não falar gambiarra, e aí consegue recuperar o cabo, mas não são em todos os casos, então você está aí com um câmbio automático, aí você fala, mas eu sei dirigir, é muito fácil, é mais fácil do que câmbio manual, é aí que a gente se engana, as pessoas conseguem bater mais carro automático no princípio ali na adaptação do que quando é carro manual, realmente ele é mais fácil de dirigir ao longo do tempo, até por esses trânsitos que nós temos aqui no Brasil, ter um carro automático é uma comodidade muito boa, até pelas rampas, pra quem tem medo, só que é uma responsabilidade muito grande, principalmente no começo, quando você vai lá e compra um carro automático, visto que no Brasil ainda nós tiramos habilitação em carros manuais, só quem tira habilitação em carros assim, são pessoas com necessidades especiais, então fica a dica aí, principalmente por conta dessa manutenção, que eu acredito que nessa manhã é a dica mais importante do automotivado por carros, novamente aí se você é inscrito no nosso canal, obrigado, se você não é se inscreva, deixe sua sugestão, participe e nos ajude, o automotivado por carros vai ficando por aqui, um abraço a todos!